Música Programa Cenação de volta, cara Hoje é dia 11 de julho de 2016 O programa de número 959 Isso aí, cara A gente tá ao vivo agora nesse momento Pra Campo Bom Terra Natal do Vanderlei Né? É isso aí, né, Tony? Sapiranga 959 959 Tu falou 1.959 Eu? Falei isso aí em 1.959? Tá bem na frente, hein Então não é tanto, não Eu falei em 1.959, né? É? Então tá Campo Bom, Sapiranga, Sância Velha e Novo Hamburgo Ao vivo pelo canal 14 da NET Depois pela internet no TV Não, é valetvplay.com E no aplicativo Vale TV Play Procura ali que baixa Que tu já começa a olhar Mas, cara Colorado os dois Meio campo e atacante Vocês deixando o Brasil e o Coloradinho Precisando de um jogador É, pergunta que eu quero fazer assim, ó Tu tá mais pra Sacha ou pra Ariel? Aí, aí, aí E tu tá mais pra Anderson ou pra Adalessandra? Ah, boa pergunta, cara Pra quem não entende, né? Pra quem entende de futebol Eu sou mais Sacha, assim Mais Sacha Velocidade e... Tipo, num Grenalto Tenta, tenta, tenta e não faz É isso? Dá, que sacanagem Ah! Bom, cara Os carros colorados ficam tudo bravos Não, eu tô brincando Não podia perder a piada, né, meu? Não pode E tu, cara? Tu é mais segura a bronca Ou vai mais pra cima? Cara, eu Eu seguro mais a bronca Eu gosto de atacar bastante Mas eu não Não consigo ver o time sendo atacado E ficar parado olhando, sabe? Qualquer coisa eu pulo da marca, cara Eu pulo da marca, boa Muito bom Muito bom, tá? E agora, o que tu acha, cara? Argel pulou Vem Mano Menezes Como é que é o Abel? Cara, eu tinha visto que o Luxemburgo Tava sendo chamado Eu não sei É que é pocheto É, quer ver fazer o pocheto Cara, eu vou dizer que o seu nosso rote Seria desses todos Eu acho que ele seria o... Ele vai ganhar os seis primeiros As seis primeiras partidas aí Cara, mas é o que o Inter precisa agora, é verdade Tem toda essa função de... De política De eleição Entendeu? É, não E ainda o dirigente do Inter Fala que dinheiro não é problema, né? Pra contratar o... Viu o que ele falou isso? Também contratem lá O dinheiro não é problema pra contratar Imagina o cara que eles estão tentando negociar Olha aqui, ó Daniela Maciel da Silva Tô ligada Mandou uma bonequinha aqui Não sei o que ela tá fazendo Olha ali, mano O que a bonequinha tá fazendo? Tá fazendo... Arte Arte, cara Sei lá, tá isso aí Um beijo pra Daniela Maciel da Silva Que tá assistindo o programa E o Norberto também Grande Beto lá Da Joaquim Pedro Soares Com a... São Luiz Gonzaga Tem um restaurante lá na Xerí Faz uma laminuta Show de bola Pinta lá uma hora Que o cara é gente fina Grande Beto também Uma galera aqui Que agora fechou o meu negócio Não consigo mais olhar Então tá, a gente tá falando No primeiro bloco Sobre vaquinha Como o cara tem como... Como ajudar vocês Tem aquela vaquinha na internet Tu quer dar os endereços Que a gente pode... Sim, sim Na verdade Nós também temos uma página No Facebook E nessa página A gente reúne Tudo que a gente tá fazendo, né A gente fez alguns eventos Um brechó A gente tá vendendo rifa também Já tá vendendo Estamos vendendo rifa também E lá nessa página Tem a nossa vaquinha A página se chama Ensino Superior No ZUA É a sigla mesmo Estados Unidos, né EUA Ensino Superior No ZUA Só colocar isso lá Que vai achar O link da vaquinha Onde é que as ações Podem ser feitas E se quiser curtir a página Vai acompanhar Tudo o que nós estamos fazendo, né É, um diferencial Da nossa página Uma ideia que não surgiu Que lá no início A gente tinha muitas dúvidas E quando a gente conversava Com amigos Ninguém sabia de nada Então a gente teve a ideia De criar uma assessoria gratuita Então a gente já respondeu Umas perguntas lá A gente tá fazendo vídeos E quem tiver alguma dúvida Em relação ao ensino superior lá A gente tá respondendo Ah, que legal Quem tiver a mesma ideia Vocês estão dando a... Exato E o inglês, não É um processo complicado, né Ah, a mesma pergunta que eu fiz antes Ah, você fez? Eu fiz lá antes De começar o programa Eu fiz a mesma pergunta Ah, tá E o inglês? Eu me sendo preparado Eu acredito que Nas aulas Talvez no início Eu vá ali Não, é toca na pilota Lá, né, meu Outra língua, bagulho Não, mas acredito que Toca e memônia Não, mas acredito que Existe assim Um mito muito grande De que tem que chegar lá Fluente Claro que quanto mais A pessoa souber a língua Melhor Mas a imersão Com certeza Vai ser o ponto fundamental Pra aprender mais fácil Então Olha só Olha só Pilar Os guris A gente não tem muito tempo O Toninho O Vanderlem Falou que tem um vídeo Que os guris deixaram Com a produção, né Que é uma matéria Que o jornal NH Fez com eles Que explica bem A história O que vai acontecer A gente vai pedir Pro Toninho Botar ali pra gente É um vídeozinho curto, né Pode botar? Então tá, valeu Um trio de amigos Todos moradores De Novo Hamburgo Foi aprovado Em universidades americanas E conseguiu uma bolsa esportiva Que cobre toda a mensalidade Na Universidade Estadual de Utah Só que agora Renato Cainan E Lucas Estão em busca de apoio Para arrecadarem recursos Para arcar com os custos Da acomodação A alimentação E viagem A corrida dos três amigos Que se conheceram na infância Em jogos escolares de futebol É grande Já que as aulas Iniciam daqui a dois meses E quem pensa Que eles só querem arrecadar Engana-se Eles disponibilizam Acessoria gratuita Para todos Que também têm interesse Em se graduar Nos Estados Unidos E ano passado Em uma conversa comum Assim A gente acabou Debatendo sobre esse assunto Debatendo sobre a possibilidade De estudar fora E no primeiro momento Nos veio os Estados Unidos Em mente Pela questão De Desse país ser um Um exemplo No caso Da educação No caso A nossa ideia principal É ir para lá Adquirir o máximo Possível de conhecimento Retornar E aplicar tudo isso Aqui no Brasil Pelo menos Essa é a nossa ideia Que a gente tem desde agora Nós temos dois meios De fundo de arrecadação O primeiro é A Vaquinha Online Que é um site Que as pessoas podem Acessar o nosso link E contribuir de forma Cartão de crédito Ou por boleto bancário Para aquelas pessoas Que preferem usar Um depósito bancário Que acaba ficando Bem mais fácil Para nós também Eles podem doar Pela conta Que nós criamos da Caixa A gente imprimiu Algumas rifas Comprou alguns prêmios Baratos Mais simbólicos Porque o objetivo Da rifa realmente ajudar Fazer essa ação Entre amigos A gente pegou e criou Um canal no Youtube Também uma página No Facebook Estamos dando informações Referentes aos testes Que devem ser feitos Tanto de proficiência Em inglês Quanto o teste Que é parecido Com o nosso Enem Aqui no Brasil E demais informações A gente está recebendo Nessa nossa página No Facebook Então estamos gravando Também o vídeo Para responder Essas questões Então é isso aí Quem quiser ajudar Entra primeiro Na página Como é que é mesmo A página Ensino superior Nos EUA Ensino superior Nos EUA É a sigla dos Estados Unidos Fala com os guris Inbox Já vai trocando uma ideia Pode trocar Inbox Tranquilo Até as perguntas Que a gente está respondendo Estamos recebendo por inbox A gente faz um vídeo Lá e responde Pilar Se o Cadu Não Se aquele guri Ele quisesse jogar bola E falasse Pai Estou indo para os Estados Unidos Jogar bola Eu ia dizer para ele Eu vou junto Ah tá Eu ia dizer Como é que foi Para a mãe de vocês Dizer assim Pai mãe Nós vamos ir Ganhar uma bolsa Choradeira No início Minha mãe Não deu muita moral Minha família No geral Encarou como se fosse Uma coisa bem distante Mas viram que Eu comecei A garimpar E encontrar ali Uns resultados E aí Depois de um tempo Já começaram a encarar Com mais seriedade Hoje já Já se renderam Vai ser namorada Isso é legal É Namorada O cara Isso é legal Tem uma aliança ali De compromisso Isso aí vai complicar Complica mais que a mãe Vai fazer gol E vai beijar a aliança Mas O cara Acho que foi no Luciano Huck Que eu vi também Que tem um Tem um menino lá Que ganhou uma bolsa Depois ele foi até Para Faustão E tal Ele ganhou em Harvard Que é a universidade mais E também O cara estudou a vida inteira Em escola pública Só que ele se puxou muito Numa área Porque ele queria estudar lá E o cara acabou conseguindo A bolsa Então tipo Eu acho que é Que o americano Ele tem muito isso Entendeu Vocês estão fazendo Por merecer Estar lá Ah fizeram vídeo Mandaram Foram atrás Não ficaram esperando Que viesse um cara Para Como tu falou Ah se vem um cara Te dá uma grana E assina teu contrato Tipo Se até hoje Não viram eles aqui E eu fico pensando Quando o Brasil vai chegar Ao ponto de Ter tanta educação De qualidade Que possa trazer A gente de fora Para estudar Isso aí A gente está Anos luz Dos Estados Unidos Da Europa Mas é que na realidade A gente Não se ajuda nem Quem está aqui Para estudar Eu tenho um negócio Do lado de uma faculdade E a crise Afetou demais O ensino E aí eu estava conversando Tu sentiu lá também Eu estava conversando Com o pró-reitor Agora essa semana E ele me falou assim Que tipo Há uma preocupação Uma preocupação muito grande Porque o que acontece O estudo não é algo Algo de De primeira Necessidade Necessidade Aqui nossa É um estudo superior Então automaticamente As pessoas deixam de fazer Deixam de estudar Tipo Primeira coisa O cara está com dificuldade Na família Engenheiro Primeira coisa Tranca a faculdade Vamos falar do futebol Que eles estavam comentando Falou de Grêmio Inter Cara Nem Grêmio Inter São estruturados Para receber daqui um pouco Tipo O Brasil agora Está recebendo Dois treinadores De Portugal Um que está no Cruzeiro E o outro Acho que está no América Não sei qual é o time Que ele está E aí tu pensa Tu vai desmerecer Esses caras Portugal foi campeão Da Eurocopa Tem uma escola também Sim Tem uma escola Mas não há um intercâmbio Dos caras virem aqui No Brasil Para aprender Como é o futebol Do Brasil Entendeu E aí tu Pega assim Pega Grêmio Inter Tendo uns treinadores Tipo Me desculpa a palavra Mas o Argel era um cara Meio boçal Assim sabe Era um cara Bairrista Se colocando sempre Como acima de tudo Tanto que ele chegou E disse que Tipo Ah na sexta-feira Se me mandarem embora Na outra semana Ah e teve né Dois dias depois Como é que o jogador Vai entrar em campo Para jogar Para aquele cara Que falou isso Tipo Ah eu vou E vocês ficam aí Eu acho o seguinte Que nos Estados Unidos No futebol Até no futebol Que eles estão começando agora Eles já são mais profissionais Que aqui Até mesmo Se ele fosse um cara Mais profissional Ele nunca daria Uma Não Realmente E daí tu vê Nos técnicos do Brasil Que são profissionais Que não falam isso Para te ver como eles são profissionais Para te ver como o americano É profissional Que esse quesito Esse quesito Esse formato arena De estádios Isso veio dos Estados Unidos Esse formato Não sei se você sabe Mas o formato arena Não é da Europa Não O formato arena Ele foi criado em 94 Na Copa do Mundo Na Copa do Mundo Que era o Que eles chamam Do dia do jogo Que é o match day Que tem todas aquelas fanfests Que os Estados Unidos Fazem isso As arenas são daquele formato Justamente para que tenha A banda tocando Que nem agora Estão botando food truck Que tem Tipo assim Que tu possa pegar teu filho E ir para o jogo Às nove horas da manhã Que o jogo seja às quatro E que tu consiga passar O dia inteiro ali envolvido Vamos combinar Vamos dizer o Super Bowl Dois minutos para acabar o programa O Super Bowl O Super Bowl Eu fiquei sabendo Que é o segundo Segundo de relógio Mais caro Sim, sim Da TV Do planeta Tem um evento de futebol Que um segundo Não sei quantos Milhões de dólares É uma propaganda Então eles ganham De todo que é canto Eles tiram o dinheiro E fazem o negócio funcionar Olha como é Os shows No intervalo do jogo São os artistas Top Eles fazem um show E a gente tem essas arenas O Beira Rio Tem aquele campo bonito Lá e a gente não sabe administrar Vamos combinar Não sabemos O Inter também não sabe É do Inter Mas poderia ter shows lá Antes de começar o jogo Poderia ter um monte de coisa Para levar o P.A. lá mais cedo E curtir uma Sei lá Uma tour pelo estádio Aquela coisa toda A gente não sabe explorar Isso aí O turismo Trazer pessoas Para cá Para a gente Para dizer que a gente Sabe organizar uma coisa Mas olha só A gente só tem a agradecer A presença de vocês Torcer Para que alguém Que esteja assistindo Sei lá Se comova Com algum esforço De vocês A atingir um sonho E entre em contato Não sei se vocês Quiserem deixar um telefone Alguma coisa assim Ou direto na página Melhor Pode ir direto na página Acredito Acessando a página Qualquer um de nós Vai saber lá Acessa lá na página Não tem erro Uma boa sorte para vocês Ô Pilar Sem palavras Obrigado Pilar vai estar aqui Com a gente Nas terças-feiras Um abraço Para toda a curiosidade Do Retro Valeu E o Ney Tá lá Ó o Ney Ó o Ney A gente fina o Ney O Galdero Já teve no programa Já, já teve Então tá Agora vem o programa Do Canizio Em seguida As 9h15 Tem encontro marcado Ah, tem encontro marcado Agora Depois do nosso programa Depois tem o programa Do Canizio Com o João Chagas Leite Te mete, cara Os caras estão aqui do lado Já estão escutando Os Galderos Então tá A gente vai E volta amanhã Com o Zé Renato E não sei mais quem Que vai vir no programa Não me lembro mais Tchau Valeu Valeu Tchau 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 Tchau